E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Esse vídeo é importantíssimo. Eu vou falar sobre a atenção que temos que ter durante a vacinação contra a covid. Ontem, uma técnica em enfermagem de Maceió foi afastada depois de não ter aplicado corretamente a vacina contra a covid-19 em uma mulher de 97 anos. O caso teve muita repercussão. A Secretaria Municipal de Saúde de Maceió confirmou que a vacina não chegou a ser aplicada devido a uma falha humana. Após denúncia da família, a idosa foi vacinada corretamente. Mas o Ministério Público abriu investigação.